Cinco vantagens de ter um cooktop de indução. Vem comigo! A primeira delas é a economia, já que aqui é utilizada a tecnologia de indução para esquentar a panela sem precisar de gás e isso significa que ele é mais econômico. Com o cooktop de indução você tem o controle total sobre a temperatura do cozimento e com isso dá para ajustar com precisão o nível de calor desejado. É muito mais seguro, já que ele consegue detectar a presença da panela e aquece apenas o local que estamos utilizando, reduzindo o risco de queimaduras. Limpeza rápida e fácil em menos de 5 minutos. Basta um pouquinho de detergente, uma esponja macia que não risca e um pano seco para tirar o excesso de espuma. Prontinho, está tudo limpo. Ele aquece a panela em segundos, fazendo com que você cozinhe mais rápido e com isso economiza muito mais tempo na cozinha. Eu só consigo enxergar vantagens para você ter um cooktop de indução aí na sua casa também. O nosso cooktop é o Daco Supreme e você confere todas as informações no site oficial da Daco.